O programa Saber Direito desta semana é com a professora Caroline Santos. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindo à nossa terceira aula sobre a aplicabilidade do princípio do menor sacrifício do devedor no processo executivo brasileiro. Bom, eu sou a professora Caroline Santos, sou mestre em Direito e Relações Internacionais, advogada, professora universitária e cursos das carreiras jurídicas. Bom, nós iremos tratar na aula de hoje a continuidade dos procedimentos do estudo, do procedimento da execução forçada. Nosso primeiro elemento que nós iremos estudar é o inadimplemento do devedor. Lembrando que na nossa aula anterior, nós falamos sobre os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil. O primeiro é a competência, o endereçamento, que nós vimos tanto de títulos executivos judiciais como de títulos executivos extrajudiciais. E vimos também a questão da legitimidade ativa e da legitimidade passiva. Pois bem, mas no momento em que eu estiver peticionando, no momento em que eu estiver clamando ao Poder Judiciário, a proteção ao crédito, advogando aí, buscando a tutela jurisdicional para o credor, eu preciso de colocar como primeiro elemento dos fatos o inadimplemento do devedor. Para eu ingressar como a tutela executiva, eu tenho determinados requisitos. Lembrando que se esses requisitos não forem preenchidos, eu não posso ingressar na ação executiva. A não ser que seja o quesito liquidação, se o título for ilíquido, eu vou pedir o remedinho da iliquidez, é a liquidação de sentença que nós iremos estudar nas próximas aulas. Ok? Então, vamos lá. O primeiro requisito sobre o artigo literal da execução é o inadimplemento do devedor. Pois bem, o que seria o inadimplemento do devedor? O inadimplemento do devedor é o quê? Quando o devedor não tem mais uma contraprestação, ele não tem mais o que receber do credor, ele precisa de pagar. Quando eu compro um apartamento, eu estou tendo prestação e contraprestação. Quando eu compro um apartamento, eu tenho o direito de receber o apartamento, mas eu tenho o dever de pagar este apartamento. Vamos supor que eu recebi o apartamento, dei o valor de entrada, mas eu tenho sucessivas prestações para poder adimplir. Vamos supor que na prestação de número 34, já estou morando no meu apartamento, e não acontece o adimplemento, eu acabo me atrasando. Três prestações, quatro, a política de renegociação da instituição financeira entra em contato comigo, tal, eu não consigo pagar. Enfim, eles entram com uma ação de execução. O primeiro elemento que eles vão trazer é sobre a notícia deste contrato, sobre um resumo do que aconteceu neste contrato, dessa relação contratual. Mas, para que o juiz aceite essa execução, ele vai pedir o quê? Ele vai demonstrar que está tendo inadimplemento do devedor. Então, inadimplemento do devedor é o atraso do cumprimento da obrigação. Atraso este que interfere, que atrapalha no pagamento desta obrigação. Por quê? Porque não há mais contraprestação. Olha, eu não paguei porque eu não recebi o apartamento. Não, eu não paguei porque eu tive um problema financeiro. Só que as instituições, os credores, não podem simplesmente fazer uso do seu mercado de trabalho, né? Aceitando simplesmente essa justificativa. Ah, estou apertado, tal. Claro que, ao longo do tempo, as instituições financeiras, os credores, de uma maneira geral, têm trabalhado com uma política de renegociação, de acordos, de campanhas de renegociação, que isso facilita a vida do devedor, tendo em vista que o devedor de boa-fé é aquele que passa por um desequilíbrio financeiro inesperado, complicado, que acaba complicando a sua vida financeira. Lembrando que o princípio do menor sacrifício do devedor e nenhum tratamento do devedor dado pelo Código de Processo Civil é um tratamento que vem ajudá-lo a fraudar a execução. Jamais. O Código de Processo Civil busca trazer o quê? A segurança do adimplemento desta obrigação. Bom, o inadimplemento do devedor, ele está no artigo 528 e também ao longo, até o artigo 580 do Código de Processo Civil. Essa obrigação, o inadimplemento do devedor, tem que retratar, tem que se tratar de uma obrigação líquida, certa e exigível. Bom, a obrigação líquida é aquela que tem o quântum debeto, ou seja, o quântum indenizatório. Se não tem o quântum indenizatório, se a obrigação não é líquida, eu vou pedir a liquidação. Se eu estou com uma dor de cabeça, não adianta eu tomar um remédio para dor no estômago. Se eu estou com um problema de liquidez dentro do processo ali, eu não posso entrar com o cumprimento de sentença, porque são instrumentos jurídicos que não se completam, não se resolvem. Diante disso, quando eu tenho uma iliquidez, é quando o título está ilíquido, quando não está determinado o valor que o devedor deve pagar ao credor, ou qual é o valor do crédito que há nessa demanda judicial, eu preciso de estabelecer limites, eu preciso de estabelecer critérios para que haja essa liquidação. Bom, então a liquidação pode ser feita tanto por artigos, como por arbitramento, que nós iremos utilizar, nós iremos estudar daqui a pouquinho. Bom, então a obrigação, ela precisa de ser líquida, ela precisa de estar quantificada. Caroline deve para o credor 200 mil reais. Caroline deve para o credor 500 mil reais. Uma casa de quatro quartos, duas suítes e tal, tem que ser um objeto delimitado, quantificado. Ok? Maravilha. Para que haja a intervenção no patrimônio de maneira certa, de maneira individualizada lá no valor que vai interferir ali no patrimônio do devedor. Bom, o segundo critério é que a obrigação deve ser certa. O que é uma obrigação certa? Aquela que não é errada. Claro que não. A obrigação certa é aquela que tem a clareza da obrigação. Quais são os tipos de obrigação que nós temos? Obrigação de dar, dar coisa certa, coisa incerta. A incerta, no momento em que for escolhida, chama-se o momento da concentração, que é o momento em que a coisa incerta vai se tornar certa. Maravilha. Bom, o que acontece? Eu tenho a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer, que nós estudamos na nossa aula de número um, pelo princípio da efetividade. Ótimo. Diante disso, a obrigação certa é aquela que tem clareza. Olha, a Caroline entrou aqui no banco em determinado dia e comprou um apartamento. Ela pegou um crédito para comprar um apartamento. Demonstra a clareza, é uma obrigação certa, né? Ela precisa de pagar R$ 215 mil para poder pagar a sua casa e por aí vai. Então, o que acontece? Não adianta, por exemplo, eu pegar, ir num cassino, ir numa casa de jogos e fazer uso de uma nota promissória, que é um título executivo extrajudicial. E colocar lá, não, isso daí foi um empréstimo de dinheiro que eu fiz para a Carol e tal, 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 tal. Tem que estar claro. Porque se não tiver claro, o juiz vai o quê? Vai extinguir isso daí, vai extinguir essa ação executiva e vai mandar ir para onde? Para a fase de conhecimento. Porque não tem certeza, não tem clareza da obrigação que deve ser trabalhada, que deve ser estipulada. Se é obrigação por quantia certa, entrega de coisa certa, incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Por isso, deve estar altamente o quê? Certo. Certo? Maravilha, ok? E exigível? A obrigação exigível é aquela que não tem mais nenhuma contraprestação do devedor perante o credor. O devedor não fez porque não pôde, porque se permaneceu na inércia, porque não quis. Aí, aí, vai de acordo com os motivos. Mas ela já está o quê? Vencida. Vencida porque não tem mais nenhuma condição, não tem mais nenhum termo, não há mais nada que impeça esse devedor de cumprir com a sua obrigação. Por isso que a obrigação é exigível. Se ela é exigível, é porque ela não está o quê? Não está paga, não está adimplida e ela precisa de ser o quê? Cobrada. Bom, e o título, ele deve estar vencido. Então, eu não posso pegar um cheque não vencido e executar, porque eu tenho que obedecer a ordem de pagamento, a data que foi acordada entre as pessoas. Antigamente, nós sabíamos que o cheque era uma ordem de pagamento à vista. É um título executivo extrajudicial que, ao longo do tempo, está compromissado em relação à sua existência. Porém, os tribunais já sedimentaram o determinado entendimento de que, se no cheque, que era uma ordem de pagamento à vista, mas foi pactuado entre contratante e contratado a determinada data, ele deve ser o quê? Obedecido. Então, por isso que é importante nós buscarmos a inovação diante dos tribunais, diante dos pedidos que nós podemos fazer, porque há mudança do entendimento, e ainda bem que há essa mudança, porque há o quê? Há a evolução dos entendimentos em relação à nossa área jurídica, porque o direito acompanha a sociedade. Maravilha. Vamos lá. A primeira situação. Eu tenho um devedor, ele pode propor a cumprir a sua obrigação mediante uma contraprestação. Só que se essa contraprestação, ela foi paga, ela foi feita, acabou, extingue-se a execução. Então, a Caroline deve entregar para determinada instituição financeira, relativo ao valor pecuniário, relativo a três parcelas vencidas. Chego lá, pago as três parcelas vencidas, peço parcelamento em seis vezes, tal, que é essa possibilidade, acabou. Terminei de pagar, extingue o processo, acabou. Ele é arquivado e acabou. Agora, se eu não pagar, como é que fica? Se eu não pagar, eu posso fazer o quê? É, eu, na condição de devedora, eu não vou pagar. Mas não é simplesmente eu não vou pagar, eu preciso me defender, eu preciso de demonstrar para o juízo por que eu não fiz. Se eu não quero que seja encarado o não pagamento pela inércia, pelo descaso de não pagar determinada obrigação. Então, eu vou ter o prazo pela aplicabilidade do princípio do contraditório para poder me defender. Só que essa defesa não é em relação à mudança de mérito. Por quê? Se o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, ele atende os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, o que acontece? Eu preciso de dar o quê? Continuidade. Mas, a partir do momento em que o Estado tem o dever de dizer para o devedor que tem uma demanda contra ele, seja de natureza executiva ou não, eu estou exercendo, sim, o princípio do contraditório. Claro que de maneira específica, claro que de maneira o que é direcionada à fase executiva. Só que aí, vamos supor que eu preciso de pagar as três prestações atrasadas do meu apartamento. E, nessa hora, eu não tenho patrimônio para poder fazer isso. E digo que daqui seis meses eu vou receber um contrato, eu vou receber um dinheiro relativo a determinado contrato. As partes podem compactuarem, as partes podem se acertar para poder suspender esse processo até, por exemplo, daqui quatro meses, porque eu vou ter o dinheiro para poder pagar. Bom, se as partes compactuaram isso, maravilha, suspende até o quê? Até a geração deste valor. As partes podem compactuar e o quê? E a suspensão interrompe a prescrição. E aí, eu posso também ter essa segunda situação para a solução deste determinado conflito. Certo? Maravilha. Então, olha só, quando eu tenho a presença de um título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, eu preciso de ter esses três requisitos. Liquidez, certeza e exigibilidade. A certeza, então, é a clareza da definição dos seus elementos, se a obrigação é certa, se a obrigação é de entrega de coisa, se é uma obrigação incerta. Se ela é incerta, quem é que vai escolher? O devedor, pelo princípio do menor sacrifício do devedor, ele vai ter a prioridade de escolher, mas o credor, no momento em que estiver elaborando, confeccionando a sua petição inicial, ele já pode previamente escolher. Porém, entre o pedido de escolha do credor e o pedido de escolha do devedor, o juiz vai analisar aquilo que for menos gravoso. Então, se você estiver advogando para o devedor, deixe isso muito claro que ele tem bens, assim, a ser penhoráveis, porém, que seja escolhido determinado bem por conta da situação de dar menos prejuízo ao devedor. Ok? Maravilha. Então, voltando à liquidez, revisando a liquidez, é a necessidade de se individualizar o quantum debator, ou seja, o quantum devido a esse credor. Se não tiver, nós iremos trabalhar com a questão da liquidação de sentença, ou seja, é a necessidade de se pedir ao judiciário que se prolate uma sentença o quê? Líquida. Uma sentença que tenha essa individualização do valor. E a exigibilidade é quando essa obrigação não está condicionada mais a termo ou a qualquer tipo de condição. O devedor não pagou porque teve dificuldade, que são condições alheias ao cumprimento da obrigação. Eu não deixei de pagar a cortina da minha casa porque a cortina não chegou. A cortina já está amarela de tanto que eu usei, mas eu não paguei porque, ah, eu não gostei muito dela, mas resolvi não reclamar e estou usando a cortina, eu não posso. Eu não posso fazer uma pessoa me prestar determinado serviço sem o pagamento dessa obrigação. Não fiquei satisfeita, eu preciso de buscar um acordo, eu preciso de buscar a tutela jurisdicional, se necessário for, para resolver esse conflito. Agora, aproveitar de uma necessidade, aproveitar de uma prestação do serviço de alguém do crédito de alguém e não gostar do serviço e mesmo continuar com ele sem pagar, isso realmente não é protegido pelo Código de Processo Civil. Vamos para a nossa primeira pergunta. Olá, professora, sou Itaú Durandes e a minha dúvida é a seguinte. O princípio do menor sacrifício do devedor pode ser aplicado em qualquer fase do processo? Ótima a sua pergunta. O princípio do menor sacrifício do devedor pode, sim, ser aplicado em qualquer fase do processo, tanto na fase inicial, na fase intermediária, ou até mesmo na fase final. Vamos supor que eu tenha uma dívida de R$ 50 mil e eu só tenha de patrimônio livre para poder ser pago R$ 10 mil. Bom, paguei R$ 10 mil, ainda ficaram R$ 40 mil aí a ser pago. Não tem um patrimônio, o credor vai pedir a suspensão da execução. A suspensão interrompe a prescrição. Maravilha. Daqui a quatro anos, vamos supor, o credor descobre que eu, na condição de devedora, tenho um patrimônio disponível a ser paga, a ter o adimplemento. E eu esqueci desse processo, nem quis ir lá no fórum para dizer que eu já tinha um patrimônio para poder pagar. Tá, ele achou, pediu para que se oficiasse o Bacen e tem lá na minha conta R$ 10 mil e ele percebe que eu tenho quatro carros. Bom, vai ser dado, pode até ser feita a penhora online em relação a esses R$ 10 mil que tem na minha conta. Tudo bem. No momento que eu vejo lá, vou sacar meu dinheiro para poder fazer uma viagem internacional e tal, e aí, sei lá, dinheiro bloqueado, seu dinheiro, seu limite não sai, mas, gente, tem R$ 10 mil. Peço o extrato, tá lá, bloqueio o judicial. Ligo loucamente para o meu gerente, pelo amor de Deus, bloquear meu dinheiro. O que é que está acontecendo? Olha, Carolina, é uma penhora online, é uma penhora que aconteceu com seu dinheiro. Meu Deus do céu, da onde que vem isso? E aí, eu vou buscar desesperadamente, que é aquela coisa toda, e liga para advogado, e liga para todo mundo, e desespera, até ter a consciência que é daquele processo que estava o quê? Suspenso, né? Acordaram o leão, acordaram o gigante, então eu preciso de pagar. Tudo bem. Chego lá e falo, excelência, pelo amor de Deus, pelo princípio do menor sacrifício do devedor, no momento apropriado, né? Que eu chego lá para poder dizer qual bem. Olha, excelência, eu tenho duas brasilhas, eu tenho um carro, eu tenho quatro carros. É menos gravoso vocês pegarem esse carro e penhorar do que vocês pegarem esse meu dinheiro, porque eu iria fazer um compromisso, né? De um turismo internacional e tal. O juiz pode ser que aceite, pode ser que não aceite. Por que o credor vai ser obrigado a aceitar uma viagem internacional da devedora, sendo que o dinheiro vai ser mais rápido para ele poder reverter o adimplemento do crédito? Então, agora, se esse crédito, eu demonstro que é de natureza trabalhista, ele vai ser altamente o quê? Empenhorável. Desbloqueia a penhora online e recai sobre os bens livres que tem no patrimônio do devedor. Mas, só simplesmente por vaidade, não leva meu dinheiro porque eu preciso de comprar outra coisa, não. Pode ser feita essa penhora sem problema nenhum. A não ser que seja, no caso, de bens empenhoráveis e, no caso de dinheiro, de verbas trabalhistas, eles não podem. Mas, se for um dinheiro relativo à poupança, ele pode ser, desde que ultrapasse a quantidade de salários mínimos que o Código de Processo Civil retrata, ok? Mas, em determinados limites, a poupança também cai dentro de bens absolutamente empenhoráveis. Ótimo. Vamos dar continuidade. Responsabilidade patrimonial. O que é isso? Eu preciso de ser responsável por aquilo que eu devo, por aquilo que eu dou a minha palavra. Só que, antigamente, essa questão do fio do bigode, da palavra, ela era muito forte. As pessoas tinham isso como vocação da vida, da própria vida, da própria imagem, da própria segurança da família e por aí vai. Minha família nunca deu determinado problema, porque nós damos a nossa palavra e tudo o que nós falamos, nós cumprimos. Só que, diante da evolução, nós sabemos que as pessoas, muitas vezes, falavam algumas coisas e elas não cumpriam aquilo que elas falavam. E aí, houve necessidade de se reduzir a termo, de se escrever, de se documentar, né? Qualquer relação que fosse fazer entre pessoas, né? Sobre determinado negócio jurídico, porque ficava mais seguro. Então, eu transferi o meu poder de dizer para o meu poder de escrita, para um documento lá no cartório, para colocar um monte de adesivinho lá, um monte de selinho, para dizer que aquilo agora é verdadeiro e aquilo vai gerar obrigação para eu poder cumprir. Bom, diante dessa realidade, nós sabemos que nem sempre a pessoa que faz a dívida é responsável para pagá-la. Por quê? Porque aquele que é devedor deveria ser responsável pelo pagamento da obrigação, mas nem sempre isso acontece. Vamos supor que eu queira comprar um carro novo. Hoje eu estou comprando tudo, vocês estão percebendo? Vamos supor que eu queira comprar um carro novo, um Camaro Amarelo, né? Que seja um carro aí lindo, maravilhoso. E aí, o que acontece? Eu chego na concessionária e falo, olha, eu quero comprar um Camaro Amarelo. E aí, o vendedor diz o seguinte, olha, o carro é muito caro, tal. Falo, não, não tem problema, eu tenho dinheiro para poder comprar em 78 vezes. Aí ele fala assim, olha, a taxa de juros vai ser grande. Não, tudo bem, tudo bem. Aí ele me pede os meus comprovantes de renda. Chego lá com tanto de papelzinho lá e levo para ele. Falo assim, olha, minha querida, a sua renda é insuficiente para você comprar esse carro. Mas nós queremos vender a felicidade para a senhora. Nós queremos que a senhora tenha esse carro, porque esse carro vai te trazer felicidade, vai te trazer poder, vai te trazer alegria. E eu acreditando nisso, já querendo esse grande carro, falo assim, moça, então me ajuda, porque eu quero comprar. Ele fala assim, olha, a senhora precisa de me trazer um avalista ou um fiador. E eu falo, nossa, mas eu não posso comprar de surpresa, eu vou ter que chamar alguém para essa relação comercial? Sim, então tá. Chego na minha casa e pergunto, ligo para os meus amigos, pego a agenda de A a Z e ligo para as pessoas para poder saber se querem ser meus fiadores, meus avalistas. Caio na seguinte surpresa, eles não quiseram ser meus fiadores nem meus avalistas. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de serem, de assumir o compromisso de ser fiador e avalista? Quem é que vai ser dona do carro? Eu. Quem é que vai ter que pagar as prestações do carro? Eu. Quem é que vai fazer uso, gozo do carro? Eu. Maravilha. Só que a partir do momento em que o risco de eu não pagar, de eu não cumprir com a obrigação, o carro vai continuar, pode ter uma busca e apreensão, toda aquela questão jurídica, mas vai ficar comigo. E quem vai ser responsável pelo cumprimento dessa obrigação? O fiador ou o avalista. Mas, gente, o fiador ou o avalista, ele não é, ele não comprou o carro, ele nem tinha o sonho de comprar esse carro, mas ele colocou à disposição o seu patrimônio para o cumprimento da obrigação daquele devedor principal. Bom, mas tem diferença entre fiador e avalista? Tem. E o que nós vamos analisar em relação a isso? Nós iremos ver que o patrimônio de determinada pessoa é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que determinada pessoa tem para poder viver, para poder construir ao longo da sua vida uma quantidade de riquezas. Tem patrimônio que tem o manto da empenhorabilidade, tem um patrimônio que tem a coxinha mais leve da empenhorabilidade, que são os bens relativamente empenhoráveis, e tem bens que são totalmente fora de qualquer tipo de, qualquer, é livre, que podem ser penhorados em qualquer maneira. Tudo bem. Só que foram criadas essas pessoas para poder garantir a obrigação de determinado devedor. Por isso que as pessoas têm dificuldade de aceitar o convite muito lindo de ser fiador e de ser avalista. Diante disso, qual é a diferença entre dívida e responsabilidade? Quando eu estudo responsabilidade patrimonial, isso precisa de estar muito claro. A diferença entre dívida e responsabilidade. Dívida é um negócio jurídico utilizado e trazido pelo Código Civil, ou seja, um objeto do direito material. Diante disso, quando eu falo de dívida, eu falo de Código Civil. Quando eu falo de responsabilidade, eu falo de instrumento processual para a cobrança de determinada dívida. Eu falo de Código de Processo Civil. Maravilha. Então, o dever jurídico de realizar, de pagar alguma coisa, é dívida. E ela está na esfera do direito material. Agora, a responsabilidade é a possibilidade de sujeição do patrimônio de alguém. Por isso que ela está na esfera do direito processual. Maravilha. Quais são as consequências disso? As consequências disso são, quando eu tenho dívida sem responsabilidade e responsabilidade sem dívida. Vamos supor que eu tenha comprado esse carro e determinada pessoa acabou aceitando o meu convite de ser o meu fiador. Se eu não pago, ele vai pagar, porque ele vai colocar a disposição do patrimônio dele, o risco de se eu não pagar, ele vai colocar o patrimônio dele em... abrir o patrimônio dele para o cumprimento dessa obrigação. Ele fez a dívida? Ele fez o negócio jurídico? Não. Então, aqui eu estou tendo dívida sem... Eu estou tendo a dívida sem o quê? A responsabilidade. Eu assumi a dívida lá de poder, só que eu não estou sendo responsável pelo pagamento da minha obrigação. Quem está sujeitando o patrimônio da minha obrigação é quem? É o fiador. Então, está tendo dívida sem responsabilidade. Eu sou a devedora, mas eu não estou sendo responsável pela minha obrigação. Só que, mesmo assim, o negócio jurídico não vai ser desfeito. Por quê? Tem uma garantia, tem uma carta na manga que vai fazer essa pessoa pagar. Que é quem? O patrimônio do fiador. Maravilha. Agora, eu tenho a responsabilidade sem dívida. Eu tenho a questão... Um outro exemplo de dívida sem responsabilidade, que é a questão da dívida de jogo. O que seria essa questão da dívida de jogo? A dívida, o jogo, ele é uma atividade ilícita. Então, eu não posso fazer o devedor ser obrigado a pagar isso, porque não tem um instrumento jurídico, porque a atividade é o quê? Ilícita. Vamos supor que eu esteja numa atividade de jogo, que ela é ilícita, né? Estou lá jogando e acaba meu dinheiro. E eu peço para alguém me emprestar. Estou na caixa de jogo, tal, de jogos, e acabo pegando esse dinheiro. Tem dívida, teve essa transferência de riqueza, mas não vai ter instrumentos jurídicos para poder o quê? Jurídico para poder me obrigar a pagar, que é o caso da dívida sem responsabilidade. Então, eu não posso fazer, porque não tem instrumento jurídico processual para poder fazer a cobrança de atividades ilícitas. Tem a dívida, mas não tem como fazer o quê? A responsabilidade. Agora, a doutrina majoritária, ela fala sobre a responsabilidade sem dívida, que é a responsabilidade do fiador do patrimônio sem ser o devedor da obrigação, que é o contrário do que eu dei no primeiro exemplo. O devedor, ele vai ser responsável, mas ele não fez a dívida. O avalista vai ser responsável, mas ele não fez a dívida. Então, nós temos dentro da responsabilidade patrimonial a questão de duas figuras importantes, que é dívida e responsabilidade. Relembrando, a dívida é um objeto, é o dever jurídico de pagar alguma coisa, de um negócio jurídico que acabou sendo efetivado. E essa dívida, ela está no rol, na esfera do direito material. Enquanto que a responsabilidade, ela é a sujeição do patrimônio para o pagamento de determinada obrigação. O certo seria que eu fosse devedora e responsável pela minha obrigação, que eu fizesse o negócio jurídico a nível ou na esfera do direito material e também colocasse, sujeitasse o meu próprio patrimônio para o pagamento de determinada obrigação. Mas nem isso, nem sempre isso acontece. Por isso que existe a figura do fiador e a figura do avalista. Maravilha. Considerações finais aí sobre responsabilidade patrimonial. O artigo 595, ele fala sobre, do Código de Processo Civil, ele fala sobre a figura do fiador. E o artigo 596, ele fala sobre a figura do sócio. Isso daí é muito importante. Por quê? Porque nós temos a diferença entre eles, entre o Instituto do Fiador e o Instituto da Sociedade e também do Instituto do Avalista. Por quê? O fiador, se ele é chamado para poder pagar, ele tem como pedir o benefício de ordem. O que é isso? Ele fala assim, olha, tudo bem, eu vou pagar o carro da Caroline, porém, ela vai ter que responder com o patrimônio dela primeiro. Se ela não responder com o patrimônio penhorável, livre dela, para estabelecer o negócio jurídico, aí eu pago. Ótimo. Agora, o avalista, não. Ele é responsável o quê? Solidário. Ou seja, se a instituição financeira quiser vir no avalista para poder pedir o pagamento da obrigação, ele vai vir. Ele não pode pedir esse benefício de ordem, ou seja, primeiro o bem da Caroline para depois chegar no meu bem. Não. O avalista é extremamente rico, chega, faz, pega o patrimônio dele, adimple e faz o pagamento da minha obrigação. Porém, eu, na condição de devedora, não vou estar devendo mais a instituição financeira, mas sim o meu avalista. Ou seja, em todo momento, não há, dentro do Código de Processo Civil, a proteção para que o devedor não pague, mas tem ajustes jurídicos para que haja o que é a proteção dele quando necessário for. Vamos para a próxima pergunta. Olá, professora. O meu nome é Thalita Christian e a minha dúvida é a seguinte. O que é responsabilidade patrimonial? Maravilha. A responsabilidade patrimonial, então, é esse instrumento jurídico, essa figura dentro do Código de Processo Civil, dentro da execução, para poder trazer o quê? Essa diferenciação entre dívida e responsabilidade. A dívida fica dentro da esfera cível, que é a questão do exercício do dever jurídico, de fazer um negócio jurídico, de pagar determinada obrigação. Essa obrigação pode ser certa, incerta, obrigação de fazer ou de não fazer. E a responsabilidade é o quê? De sujeitar o patrimônio, de colocar à disposição do credor o patrimônio desse responsável, que pode ser o próprio devedor ou pessoas diferenciadas, como o fiador e o avalista. Maravilha. O sócio de determinada empresa, ele pode ser chamado ao pagamento? Ao pagamento de outro sócio que fez uma compra pela empresa? Pode, porque a responsabilidade entre eles é uma responsabilidade solidária. Ou seja, eu posso cobrar o todo do sócio A, para que depois ele possa o quê? Dividir, que é a responsabilidade solidária, que ele possa dividir o débito para que os demais paguem, e paguem para ele, porque ele já pagou para o outro devedor. Bom, outra questão. Então, os herdeiros, o espólio, responde pelas dívidas do devedor? Sim, até o limite daquilo que ele recebeu como herança. Vamos supor que uma pessoa morre e ela deixa uma dívida de R$ 100 mil, mas ela deixa um patrimônio de R$ 100 mil. Quanto que o herdeiro vai ter que pagar? R$ 100 mil, porque ele recebeu R$ 100 mil. Se ele nem chegou a receber e já pagou, acabou, ele nem vai receber nada. Tudo bem. Agora, o decujus, que é a pessoa que morre, deixou uma dívida de R$ 100 mil, mas deixou um patrimônio de R$ 50 mil. Quanto que o herdeiro vai pagar? R$ 50 mil, que é até o limite do quinhão que ele recebeu, certo? Do quinhão sucessório. Agora, vamos supor que o decujus, a pessoa que morre, ela receba aí, ela deixa aí de dívida o valor de R$ 250 mil. E ela esteja, de dívida não, de patrimônio, R$ 250 mil. E ela está devendo R$ 50 mil. Quanto que o herdeiro vai receber? R$ 200 mil, tirando os R$ 50 mil, certo? Tudo bem. Eu faço um processo de inventário e tal, e nem estou sabendo que o decujus morreu. Que o decujus morreu não, me desculpem. Que o morto não morreu, né? Morreu sim. Que ele deixou dívida, que o decujus deixou dívida. E aí, eu estou já, já teve a transferência de herança, já teve toda a transferência de riqueza, estou vivendo lá tranquilamente, até que chega lá um processo que eu não sabia da existência dele, e aí fico sabendo que eu tenho que pagar, por exemplo, R$ 40 mil. Eu vou ter que pagar diante do quê? Daquilo que eu recebi. Então, isso também, e o tratamento desse devedor, mesmo ele sendo substituído pelo herdeiro, vai ser o quê? O mesmo, todos os princípios da execução e também pelo princípio do menor sacrifício do devedor. Vamos supor que seja deixado pelo decujus um objeto muito valioso de ouro, uma pulseira de ouro, um bracelete de ouro muito valioso, que vale, sei lá, vale R$ 80 mil, né? E tem uma dívida de R$ 70 mil e eles ficam sabendo que tem esse bracelete. Falo, pelo amor de Deus, Excelência, não penhora esse bracelete, não. Esse bracelete tem um vínculo sentimental. Eu prefiro que você pegue esses R$ 70 mil e divida em seis vezes. Eu trabalho para poder pagar isso daí. Então, qual é o objetivo desse exemplo? É que mesmo o devedor sendo substituído pelo outro, ele vai ter o mesmo tratamento da consagração do princípio do menor sacrifício do devedor. Lembrando que o menor sacrifício, você vai demonstrar isso ao Poder Judiciário e ele pode acatar, ou ele pode ver que é simplesmente um charme do devedor para poder não pagar. Se ele perceber isso, ele não vai cumprir, porque não é essa a função do princípio, de tentar burlar o pagamento de determinada obrigação. Vamos lá. Chegou a nossa grande hora agora de nós falarmos sobre a liquidação de sentença. Lembre-se que para poder liquidar, para poder pedir a liquidação de sentença, o título tem que ser o quê? Líquido, certo e exigível. Nós temos dois tipos de liquidação de sentença. A liquidação por artigos e a liquidação por arbitramento. Para que serve liquidação de sentença? A liquidação de sentença é um remédio jurídico utilizado para poder pedir ao Poder Judiciário, para quantificar, para determinar o valor devido, para que o credor saiba o quanto ele vai receber e para que o devedor saiba o quanto ele vai pagar, para saber qual vai ser o nível de interferência do patrimônio dele dentro da sua obrigação, certo? Dentro do seu patrimônio, me perdoe. Então, vamos lá. Quando ela é necessária? A liquidação de sentença é necessária de acordo com o artigo 475-A do CPC, que diz o seguinte, quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. Como que eu peço a liquidação? De maneira prática, é uma petição interlocutória. De um título executivo, ah, só um minuto, a liquidação de sentença é um remédio utilizado somente para títulos executivos judiciais, certo? Porque se o título executivo extrajudicial não estiver eivado, não tiver a liquidação, ele vai ter que ir lá para o processo de conhecimento. Então, liquidação de sentença, já fala o próprio nome, de sentença, né? Mas ele abarca todos os títulos executivos do 475-N do CPC, que retrata quais são os títulos executivos judiciais. Bom, maravilha. A natureza jurídica da liquidação de sentença vem tratar que é uma fase do processo sincrético. Se é uma fase do processo sincrético, eu tenho a fase de conhecimento, a sentença que já foi determinada, ela transitou em julgado, teve a fase do cumprimento de sentença, né? Não, não cumpriu. Ou antes do cumprimento de sentença, que é a fase voluntária para o devedor pagar o credor, o que acontece? Eu olho e a sentença é o quê? Ilíquida. Diante disso, eu faço uma petição interlocutória. Para você que nunca ouviu falar dessa petição interlocutória, é uma petição simples. Você vai endereçar ao juízo que já é competente, que é aquele que deu a sentença, né? Pode ter deslocamento de competência, sim, de acordo com aquelas regras que nós já estudamos nas aulas anteriores. Diante disso, você vai fazer lá, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara tal, número do processo, as partes não precisam de ser qualificadas, você só coloca lá, Carolina e Santos, já qualificada nos autos em epígrafe, vem perante vossa excelência, requerer a liquidação de sentença. Claro que é representada pelo seu advogado tal, vem requerer em face de fulano de tal, a liquidação de sentença. E aí você vai dizer, de acordo com o artigo 475A, que essa sentença está ilíquida, porque está dizendo na sentença de folhas tais, que você tem que pagar uma casa, mas uma casa tem milhões de valores, então precisa de ser o quê? Quantificada. Só que, olha só, o artigo 475G, diz que na liquidação de sentença, nessa fase em que está se buscando a liquidação, o quanto, um debetro, o valor estabelecido, o valor individualizado, é proibido, fala desse jeito no artigo 475G, é defesa, ou seja, é proibido nessa fase de liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou. Eu tenho que ser condenada, eu vou continuar sendo condenada, a pagar uma casa. Só vai se estabelecer o valor dessa casa. Eu não posso discutir o mérito novamente, porque essa fase não é para mudar a sentença, mas simplesmente para adequação do valor da condenação que já está contida nesta sentença, certo? Por que o juiz, tão estudioso, é tanto requisito, é tanto trabalho, a necessidade de entrar com esse remédio de liquidação de sentença é advindo de um erro do judiciário? Não necessariamente. Eu posso ter uma sentença ilíquida, porque o juiz não tem instrumentos, naquele momento da decisão, de dizer o valor que ele deve pagar, que o devedor deve pagar. E aí ele tem essa saída de fazer uma condenação genérica, ou seja, de uma condenação ilíquida, genérica nesse sentido que eu estou dizendo, de uma condenação ilíquida. Partindo desse princípio, eu tenho dois tipos de liquidação, liquidação por artigos e a liquidação por arbitramento. Vamos supor que eu sofra um acidente de carro e tenha que fazer 18 cirurgias. Diante dessas 18 cirurgias, não há como o juiz, de toda forma, de toda competência, dizer qual vai ser o valor dessas 18 cirurgias. Por isso que é uma saída, até mesmo para poder ajudar credor e devedor, para poder chegar ao real cumprimento, para que não tenha enriquecimento ilícito. Diante disso, o juiz prolata uma sentença ilíquida e vai se fazendo a liquidação para poder saber qual o valor devido de cada cirurgia que deve ser feita. Ok? Então vamos lá. Liquidação por arbitramento, quando ela é necessária? Quando é necessária a nomeação de um perito para se atribuir o valor de alguma coisa, de algum serviço ou a determinado prejuízo. Ou seja, o juiz, com todo o conhecimento que tem, ele muitas vezes não tem capacidade para poder dizer quanto que vale esse material aqui, quanto que vale esse objeto. Por isso que precisa de um perito altamente qualificado para poder dizer quanto que custa esse objeto que eu não entreguei para determinado credor. E por isso que eu preciso de pagar determinada indenização. Então o juiz pode fazer uso, que a Carol deve pagar um objeto desse para o credor. Porém, o juiz não sabe quanto que custa isso daqui, mas eu vou ter que pagar esse objeto. Então por isso ele prolata a sentença, mas posteriormente chama-se um perito para poder dizer o valor exato deste objeto. Ok? Maravilha. A partir do momento em que há essa especificidade do perito, abre-se a possibilidade de impugnação do valor. Então, ou seja, as partes terão prazo aí de 10 dias para poder falar se o valor condiz ou não com a realidade. Abre-se tanto para o credor, tanto para o devedor. Não, esse objeto foi periciado no valor de 70 mil. Ah não, isso aqui foi no valor de 40 mil. Jamais, o objeto tinha que ser de 150 mil. Vamos pedir nomeação de novo perito e por aí vai. Isso daí há possibilidade de acontecer. Para quê? Para que haja exatidão naquilo que há, o quê? De entrega da prestação jurisdicional. O poder judiciário utiliza-se da prática, da lei que está inscrita em todo o ordenamento jurídico para poder entregar a verdadeira justiça, a verdadeira tutela jurisdicional. Se você já acompanhou algum tipo de processo ou determinado procedimento que foi contra a lei, você precisa de buscar a tutela jurisdicional de todos os instrumentos para que essa decisão seja validada conforme a licitude, conforme o princípio da legalidade. Ok? Porque a intenção da lei, ela é maravilhosa e ela precisa de ser aplicada. Muitas vezes a lei, ela não está totalmente preenchida, mas nós temos os princípios aí para nós termos esse preenchimento para que haja efetividade da tutela jurisdicional. Ok? E a liquidação por artigos, quando ela tem cabimento? Quando tiver necessidade de se alegar fato novo. Bom, esse fato novo é exclusivamente para poder trazer a questão, a individualização do quantum debator. Esse fato novo não é para poder discutir novamente o mérito, não. O mérito já foi discutido lá na fase de conhecimento. Lembrando que liquidação de sentença é um remédio utilizado somente para títulos executivos judiciais. Então, quando o juiz não pôde dar uma sentença líquida, ele vai fazer daí liquidez. Porém, o instrumento através de uma petição interlocutória utilizado para sanar este problema, porque sem o título líquido não tem como ele ser executado. Porque quais são os requisitos para a liquidação, para a execução? Liquidez, certeza e exigibilidade. Diante disso, nós precisamos de ter uma sentença líquida. Mas, espera aí, para eu pedir uma liquidação de sentença, é através de qual procedimento? Petição interlocutória. Quais são os dois tipos que eu tenho de liquidação que o artigo traz, que o Código de Processo Civil traz para mim? Liquidação por arbitramento, quando eu tenho a necessidade de um perito avaliar para poder saber quanto eu deveria pagar em relação a determinada coisa, objeto ou determinado serviço. E a liquidação por artigo é quando eu tenho que trazer algum fato novo. Mas é um fato novo com relato a toda essa relação jurídica que foi estabelecida entre as partes, que gerou essa sentença condenatória. Vamos para o próximo exemplo. Bom, essa questão do fato novo seria, pelo exemplo anterior, eu falei com vocês, se eu tivesse sofrido um acidente de carro, eu tivesse que passar por 18 cirurgias. Vamos supor que entre as cirurgias, o intervalo entre alguma delas, entre a quinta e a sexta cirurgia, tenha tido a rejeição de uma prótese. E eu preciso de fazer uma nova cirurgia por conta da rejeição dessa prótese. Será que seria justo fazer o devedor, voltar lá na fase de conhecimento, dizer que um dia, que dia tal, saindo da sua casa, 4h30 da manhã, para poder levar o seu filho ao médico em outro estado da federação, ele foi acometido lá, encontrou um caminhão na contramão e tal, por conta da prótese que foi rejeitada, da prótese que teve problemas aí de rejeição no corpo? Claro que não. Nós faríamos o quê? O atraso da entrega da prestação jurisdicional. Então, o Código permitiu o quê? Peraí, nós vamos discutir um fato novo, que é um fato pertinente ao valor que não foi considerado na sentença exatamente, porque a sentença não fixou. Mas não fixou por quê? Não fixou porque não poderia até se esperar, mas não se considerou que o quê? Que poderia ter um problema aí de rejeição. Poderia até levar em consideração, mas não saberia o valor exato dessa outra cirurgia. As 18 cirurgias foi o que o último perito, o médico, disse que poderia passar para a reconstrução dessa perna por conta do ocorrido, do evento danoso que foi o acidente. Porém, um fato novo aconteceu. Mas esse fato novo aconteceu vai influenciar exclusivamente e somente ela, o quê? Que é a questão do quantum debator. Ou seja, eu não vou discutir, não se pode se permitir, de acordo com o 475G, os advogados devem fazer esse controle, o Poder Judiciário e o Ministério Público, para que não haja o quê? Porque há a mudança do Instituto, para que não haja a proteção indevida para este Instituto, a utilização indevida do Instituto da liquidação de sentença. Então, na liquidação por fato novo, por conta do... por artigos, ela é muito utilizada em acidente de trânsito. Era presumido que eu gastaria tanto de medicação, mas me deu uma alergia e eu tive que tomar um remédio de 4, 5 mil reais. Então, vai alterar o quanto indenizatório. Certo? Então, é importante fazer, é importante levar em consideração todas essas especificidades da liquidação de sentença, para que eu tenha condições de entrar de maneira clara e específica, atendendo todos os requisitos da execução, que é liquidez, certeza e exigibilidade. Bom, vamos então para a nossa terceira pergunta. Olá, professora. Meu nome é Igor Neves e minha pergunta é, quais são os requisitos para a aplicação do menor sacrifício do devedor? Maravilha. Bom, Igor, os requisitos para a aplicação do menor sacrifício do devedor é que haja o inadimplemento, que o devedor esteja aí em relação ao credor em atraso com a sua obrigação, e esse atraso não advém de uma necessidade de contraprestação. Essa obrigação não está condicionada ou atermada, não tem mais nada que impede ele de pagar, a não ser a sua inércia ou a falta de patrimônio para poder estabelecer este adimplemento. Então, os requisitos seriam esses, e para poder trabalhar dando a continuidade na tutela executiva, é de atender os requisitos, que é a liquidez, a certeza e a exigibilidade. Bom, em suma, nós trabalhamos aqui nessa nossa aula o assunto do fechamento dos procedimentos gerais da execução forçada. Trabalhamos o inadimplemento do devedor, trabalhamos responsabilidade patrimonial, que se divide entre duas figuras, dívida e responsabilidade, dívida e responsabilidade que é extremamente importante, dívida faz parte da esfera material, responsabilidade da esfera patrimonial, responsabilidade é a sujeição do patrimônio de alguém para o pagamento de determinada obrigação, que pode ser o próprio devedor, ou pode ser uma outra pessoa, o sócio, pode ser o fiador, o avalista, e cada um dentro das suas especificidades, respondem, colocam à disposição do credor o patrimônio pelo qual o negócio jurídico o vinculou. E, posteriormente, nós vimos a necessidade de atender os requisitos da execução. São requisitos que devem ser cumpridos, que devem ser cumpridos de maneira taxativa, que é a questão da liquidez, exigibilidade e certeza. Liquidez é necessidade de se ter na condenação, seja de obrigação por quantia certa, incerta, obrigação de fazer ou não fazer, de se estabelecer o quê? A necessidade de que esse título seja o quê? Líquido. Se ele não for líquido, nós vamos ter que aplicar o procedimento da liquidação de sentença. Lembrando que liquidação é um remédio utilizado somente para títulos executivos judiciais. E nós temos a liquidação por arbitramento, quando eu preciso da necessidade da contribuição de um perito para poder avaliar qual é o melhor, qual é o maior, qual é o valor mais real de determinado objeto, obra ou determinado serviço para poder chegar à realidade daquele contrato, daquela contraprestação que não foi efetuada pelo devedor. E eu tenho a liquidação por artigos, que é a liquidação que vem trazer a necessidade de se provar algum fato novo. Fato novo esse que está ligado a todo o mérito que já foi discutido na fase de conhecimento e precisa de se estabelecer a questão da mudança e do quanto indenizatório. Por conta dessa relação jurídica que foi estabelecida, desse acontecimento que já foi discutido na fase de conhecimento, surgiu alguma coisa a mais que deve ser paga, que deve ser trabalhada. Lembrando que a liquidação de sentença por fato novo não permite, nem por arbitramento, a discussão novamente do mérito. Levar em consideração o cumprimento do princípio da legalidade, o cumprimento de todos os artigos, mas principalmente do artigo 475G do Código de Processo Civil. Bom, e aí nós damos finalização, a nossa grande finalidade que foi tratar sobre esses assuntos aqui nesta aula e eu convido vocês para a nossa próxima aula que nós iremos falar sobre o cumprimento do princípio do menor sacrifício do devedor em relação às execuções específicas. Iremos falar também sobre a extinção, sobre a execução provisória e a suspensão da execução. Muito obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, E você também pode estudar pela internet, e você também pode estudar pela internet, e você também pode estudar pela internet,